Atenção metalúrgico da Bosch! A exemplo dos trabalhadores do chão de fábrica do primeiro e do terceiro turno nesta manhã, os trabalhadores do segundo turno também continuam firmes na mobilização. Portanto, o SMC convoca os trabalhadores dos três turnos para a Assembleia em Porta de Fábrica nesta quarta-feira, dia 22 de junho, às seis horas da manhã. A sua participação é muito importante! Vamos juntos decidir os rumos da mobilização! A luta, companheiros!